MÚSICA Essa aqui tem uma gordura ali em cima, a gordura faz mal para a saúde, viu galera? Não comam, tá bom galera? Sempre que você ver uma gordura assim, põe no prato, vem com a faquinha, corta e tira ela, beleza galera? Porque ela não faz bem para a saúde. Eu sou uma gordura, que isso, velho? Mas é difícil ter gente assim da sua idade que gosta de mim. É? É, gode o seu gosto musical, é gode né? É que eu sou bem, eu sou bem elástico né? Eclético, quer dizer. Porque eu gosto, elástico também, elástico também serve né? Elástico? Porque eu sou muito tipo, você pega um elástico, você consegue puxar ele e ele é bem né? Puxa de um lado para o outro. Tá. Parece que não cabe muito, mas cabe, eu sou que nem um elástico. Pô, eu... E aí abre o buraco. É, o elástico né? É, se você puxa de um lado e do outro. Então. E sempre cabe mais né? Essa posição que eu estou aqui é muito boa velho, eu tenho todo o meio para mim ó. Ó, tem um indo para A. Ah, aí é brincadeira velho. A roça mano. Morto. Tá leder ainda. Tá leder ainda. Andando. E um conno. Andar e um indo, dois conno, dois conno, dois. Mais um. Tá um indo, eu chego. Sai, sai do último. Ó. E vazou. E vazou. Vixe. Tá vazando é tudo cara. Tá vazando é tudo cara. Nossa, o HUD foi é tudo cara. Vazou foi é tudo. Você viu o programinha que os cara tem? Nil? Vamos ver. Deixa eu falar um negócio. Olha o que eu tenho aqui. Salve Nia. Cerveja galera. Alô? Alô? Ah é você? Nossa lindinho. Eu tava vendo um clipe seu. Achei que você falou no clipe. Assista sempre no clipe. Nossa. Caralho. Pequendo a esquerda, pequendo a direita. Tentando escolher qual futebol a fazer. E no final ele faz a escolha certa. Cleaning up on two of the players. And holding back the push. NBK. Charges in. A valiant attempt. As he not only hits the two. He takes down the third. NBK. You absolute nutter. Gosto muito do PKL velho. O PKL ele tem um estilão velho. Eu lembro muito. Me lembra muito quando eu era jogador do G3X capitão. Nossa. Eu gostava muito do estilo do PKL assim. Acho que... Lembra você, né? Aí você... Inclusive eu fazia essa posição que ele acabou de fazer. Adorava ficar ali, ó. Essa ele já vai fazer na terceira eliminação. Eu sei quanto já foi plantada. Mas olha o Guto, hein? Olha o Guto on fire! É 3-step de USP, meu amigo! Olha como joga, hein? Joga aí. Joga o Guto. Vai em busca de mais uma eliminação. E4, cadê ele? E4. Pode ser pro Ace. É SND contra Guto, hein? É X1. É X1. É X1. Valendo o pistol. É quartas de final. Essas são os Cups. Acompanhamos aqui, hein? Tá buscando esse ND. É Ace! É Ace dele! E vai conseguir o Defuse Mendon! Já... Opa! L liga. Caralho. Olha lá. Mano... Em três palavras, Michel. Já rolou outro. L, L, L. L, C4. Mais um botão. Calem. 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 Del Wat Olha aí! O Chelo ficou pá, né? Velho. O hier... Ele teria mais, ele queria... Ele queria um 30, esse pá. Não foi o suficiente. Vinte e quatro barra sete ali e ele queria mais, velho. Ele queria mais. 砍! Gents! Aconteceu num já. Deja-vu, eu tinha haberaprèsado que é como a round anterior começou. e early chip damage dealt a red stun. This is unfavorable to say the least. It's not been strong suit of Fiend overcoming the 4v5 disadvantage, especially now that one shot headshot is equipped in every facet for Gambit. Oh dear, this is just going to explode. Yep. And Shiro doesn't miss. Oof, does catch a bullet. That's a good start. And Nade could finish off the job. They need to take him off his perch. He's still hitting shots. Oh, it's all too easy. Shiro expels them from the sight. Yeah, we're in 2021 and you're bad at. This is the last chance of guaranteeing Guia Global the best training of CSGO. And I know you're tired of staying in the bag, because we're in 2021. So, it's time to evolve really. So, don't waste time and guarantee the course with the Phelps. Aproveite, because the next month the price will rise. Corre because this is the last chance. Link in the description. I'm going to go. Minha escola estava tão bonita. Em retalhos de setim. Tá, mas chegou. Ocrã aqui. Opa. Quando vê já saiu. Gão, Gão, Gão. Oi. Fica parado. Tô parado. Fica parado. Tô parado. Obrigado. De nada. Sua cabeça fez sombra aqui em casa. Ah, que sombra aqui em casa, cara. G3X. Meme, né? Vai subir Moscou, ou L, ou Rato. Devagar, lindinho. Oi. Tem que subir Moscou, ou L, ou Rato. A janela, a janela. Tem que ter conhecido. Pega aí! Toma! Bora, bora! Foi, era esse que ele viu o Matheus. Ahahahahaha. Eu tô emocionado. Ahahahahaha. Alps, alps, xux. Você é ruim, hein, Bruno? Vai deser, não. Tá desmatou? Ah, é esse? Uhum. O XM10? Não. O XM10 é o Suvinilson. Ai! De doze, velho! Por que o cara tá de doze? O quê? O quê? Ahahahahaha. O quê? 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 e volta na frente e aí e aí e aí e aí e aí e aí e alonga e alonga eu fiz a curta sem querer velho ele vai adiantar esse smoke ele vai adiantar esse smoke e aí e aí e aí a nossa amassei muito você não tá entendendo ele é armado e a sobe aqui em cima de mim ó e mira na portinha eu acho que não deu muito certo você apertou contra cara eu não sei acho que eu apertei sim eu vou te ver o que eu quero dizer o fudo voltado beijo tisa vou vou bancar tisa relaxa pode abrir ficar mais aberto Tô executando outra já. Passou a flipa. Realmente. Boa. Tinha no plant do Elio. Fato. Matei, tinha no plant pro Elio. Deve tá no fogo o sanduíche então. Ai me comeu! Não deu pra te salvar. Vou te taxar. Opa. Dropei. Que isso cara? Eu fiquei de bizão? Isso. Nossa, fui escamado aqui velho. Tô chegando pelo Elio. Plantando e sol, plantando e sol velho. Tem ali. Bora, bora, rasve ele. Tá no bomb. Só plantar, só plantar. Corre rampa lá, corre rampa. Pode sair, pode sair, pode sair. Tá bom. Quatro balas. Tem um costa, tem um costa, certeza. Costas é pra cá? É, aí não. Costas aonde, guys? Tem costas, tava devendo. Beleza. Boa. Tá bom, tá bom. Ai, não abre, não abre. E aí, ó. Não abre, só fecha. Ainda não. Pode ir, pode ir. Pode abrir, abre rápido. Opa. Cara, eu vou socar com o alemão, velho. Eu vou socar, velho. Eu vou socar. A condição do carro dele motorizou 95, velho. Motorizou 95, pneu médio. Eu vou socar com o alemão, velho. Pudeu demais, guys. Eu vou morrer aqui. Varanda, ajuda nós. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Nossa senhora. Paguei fundo, paguei fundo. Nossa senhora. Paguei fundo, paguei fundo. Ele acabou de perder contato com os dois jogadores que fazem o caminho para o white. Ainda está indo para o Sticker. Vem com o kill. Flashbang, mantém ele para o tempo. Temporalmente. Os sprays são bons para três kills. Seu quadro está procurando. O USP vem e ele pode fazer o NA. E oito voltas e voltas. Aposta e aposta. Arrombando as portas. Escrevendo a história. Calma, tipo no Clutch, ou Rush. Sonho no tipo Elon Musk. Pra quem duvida, fala funk. Jamais dependa de luck, eu amo. Então me deixe acreditar.